Fala galera, aqui é o Ruivo, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, hoje a gente vai sumonar no Bakugo do filme do World Hero Mission, ok? Mas Ruivo, você não falou que só ia estar sumonando no Bakugo quando faltasse muitos poucos dias para o banner dele ir embora, para você não perder Hero Coins e lá 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 que você tinha falado? Sim galera, falei, mas por que eu vou puxar logo pessoal? Por que? Ó, se vocês forem olhar aqui o meu banner, eu estou com um pitch de 23, hoje para ser exato é dia 9 de dezembro, no dia que eu estou gravando, ok? Daqui até o banner do Bakugo ir embora, no dia 15 eu tenho mais 6 dias, que seriam 6 dias de tiros grátis, ok? Eu já tenho 15 tiros, porém, eu ainda posso conseguir mais 2 tiros aqui que eu vou, né? E aqui mais 3 no login, então vou ter mais 5 tiros, e o que é que eu vou fazer? Eu vou sumonar, e caso fique para vir só no garantido, no pitch 100, eu vou esperar esses 11 tiros que eu tenho para pegar com os tiros gratuitos, estão entendendo? De qualquer forma, então eu não vou estar perdendo recursos, mas se você pega antes, se você pega antes, ótimo, eu vou juntar mais Hero Coins ainda Como vocês podem ver aqui, eu tenho 15 tiros, que foi o que eu ganhei durante o período do evento, meu pitch está em 23, que foram tiros diários dentro do banner do Shoto até agora E eu tenho 38 mil Hero Coins, que eu espero não gastar todas elas para pegar ele aí, né? Se viesse no pitch 30, 40, até 50, eu acho que seria muito bom, acho que se não vir no pitch 50, só vai vir no garantido, como na maioria das vezes, né? Mas eu espero que não, hein, galera? Vamos lá, vamos começar aqui, né? Que eu estou muito ansioso para pegar ele, e eu ainda vou ter recursos para o próximo personagem após o Bakugo, né? De qualquer forma Vamos escrever aqui, vamos se inspirar no meu parceirão Gui, que sumonou o Bakugo ontem, pegou com 10x, o safado, o cagão Ele escreveu o meu nome, vamos lá, escreveu Ruivo, vamos lá Ru Ruivo Não veio, beleza, ok Outra coisa, se vinherem Uraracas aqui durante esse período em que eu estiver sumonando, vai ser excelente, ok? Se vinherem Uraracas, vai ser muito bom, porque eu vou pegar muitos fragmentos dela para trocar lá nos tiquetezinhos Vamos lá, que eu já tenho 5, né? Vou precisar comprar mais 5, já vamos começar a gastar Hero Coins aqui Vamos escrever Ruivo novamente, vamos ver, vamos testar se o Ruivo está com tanta asa assim Ah, mano, deu uma falha de conexãozinha ali, né? Mas não veio, né, cara? O Pit já está em 43 Nossa, mano, deixa eu ver o que eu vou, o que é que eu vou escrever aqui, galera? Vou botar um S, vou escrever um Szão aqui Bakugo é S, né? Vai que vem, vai que vem Se não vir, galera, o Deco eu peguei, acho que o Pit estava 50 e pouco, vocês vão ver aí no vídeo, é só dar uma passada O Todoroku só veio no Pit 100 e eu espero muito que o Bakugo não siga o padrão do Shoto, né? Pelo menos o padrão do Deco ele já está seguindo 50, veio o Deco, vamos ver, por favor, por favor, jogo Me ajuda, não seja igual no Bound Rush, que eu sou um azarão supremo Não veio E nem para vir a Uraraka, né? Veio o Ida Nossa, cara, até nisso tem azar Mas vamos continuar, Pit já vai em 53 Agora eu vou preencher a tela toda aqui, sumonando, vamos lá Vamos Foi, vou soltar 1, 2, 3 e vem Não veio, cara Caramba, pessoal, é Só no Pit 100 E nem vem, nem Midoriya, nem Uraraka, né? Vamos lá, mais 10 Aqui eu vou fazer, deixa eu ver Vou escrever Bakugo, só para Quebrar o gelo, né? Aê! Boa, garoto! Finalmente! Pelo menos não foi no 100, né? Opa, outro Ida Isso vai ser muito bom para Upar Imagina se vem mais um Imagina se vem mais um Ah, não tem a sorte desses outros Youtubers aí que pegam dois, né? Mas foi muito bom, galera Economizei 29 mil Hero Coins Fora tudo que eu vou pegar de recurso depois Muito bom, muito bom Demais, cara Ainda tenho aqui dois tiros para dar nas cartas Mas deixa eu pegar Um especial gift aqui Que é para eu atirar mais uns tirozinhos na carta com vocês, ok? Lembrando que a gente ganha uma carta grátis no evento, né? Então Se eu pegar a outra carta aqui Eu vou até completar os 10x aqui nas cartas Vou gastar quanto de Hero Coins? 750 dá para gastar Vamos lá Esse 10x aqui vai ser o 10x decisivo Eu escrevi Bakugo e veio, não foi? Vamos lá, é Bakugo de novo Por favor Ah, não veio, cara Cartinha 5 estrelas, pelo menos, né? Mas não veio a cartinha do Bakugo Mas tá bom, né? O que eu queria pegar principalmente era o personagem Pegar as cartas do personagem não é bom, Rui? É claro, galera É muito excelente pegar as cartas do personagem Porém, como meu foco aqui no jogo é mais ter uma coleção de personagens maior Eu sempre foco mais em estar gastando minhas Hero Coins em personagens do que em cartas, ok? As cartas do personagem, caso você as pegue Vão ser muito boas e vão deixar o seu personagem muito melhor Porém, como eu não ligo tanto assim Eu quero ser forte no jogo Eu tenho personagens aqui que estão muito fortes Porém, o meu foco principal não é ser forte Eu vou evoluir com o passar do tempo Vou deixando o meu personagem mais forte Mas eu não vou estar gastando recursos que eu poderia gastar pegando personagens Pra pegar cartas, ok? Vai ter gente que vai criticar Vai dizer que minha conta vai ser fraca por conta disso Mas eu não me importo tanto com este ponto Meu ponto principal é coleção Eu vou upando meus personagens aos pouquinhos Sempre fiz assim E vou continuar fazendo Que é o jeito que eu mais gosto pra minha conta Eu não tô dizendo que isso é o jeito certo de se upar no jogo, ok? Eu tô dizendo que isso é o jeito que eu gosto de fazer na minha conta E até por isso eu tenho quase todos os personagens do jogo Exceto o da B O qual eu acho que eu gastei só 20x Ou foi 30x nele, né? Mas tá aí, galera Peguei, né? O Bakugouzão brabo, bolado demais Peguei todos os personagens do filme Uma coisa importante pra vocês É que nós temos a confirmação agora, né? A empresa não só deu uma confirmação oficial Mas eu tô confirmando aqui pra vocês Que após o banner do Bakugou sair Nós vamos ter um banner triplo Com o Bakugou, o Midoriya e o Todoroku, ok? Então, claro, vocês fiquem com o ticket do filme ainda Pra sumonar Vocês podem estar sumonando nele Após esse banner do Bakugou sair, beleza? Mas por que, Rui? Você tá confirmando isso? Porque nós temos aqui o banner triplo das cartas, ok? No qual a gente tá podendo dar tiros diários E se vocês forem olhar aqui na lojinha, pessoal Quando você for comprar ticket Vocês vão olhar aqui Que o ticket do World Hero Mission de personagens Ele ainda tem 19 dias de validade Mas o banner do Bakugou Ele só vai durar mais 6 dias Como eu falei pra vocês no começo do vídeo Então, vão ter mais 13 dias 13, 14 dias aí De validade do ticket E pra isso rolar Ia ter que vir um banner Pra repor o banner do Bakugou Que ele ia ficar por 2 semanas Que vai ser o banner triplo Então, vamos ter aí Após o Bakugou sair Mais 14, 13 dias de tiros gratuitos aí Pra gente tá puxando no banner triplo, beleza? Então, se você não pegou o Midoriya E não pegou o Shoto E tá querendo mais eles do que o Bakugou Vocês podem estar juntando seus recursos Pra atirar nesse banner Depois do banner especial de cartas aí Que tá com todas as cartas ativas do evento Não vai ter mais, ok? Depois que ele sair aí O ticket só tá valendo mais 12 dias É o período em que esse banner vai ficar mesmo E o das cartas de personagens É a mesma coisa do World Hero Mission Estamos chegando aos próximos aí O final do evento, né? Mais o quê? Mais 3 semanas Temos aí mais ou menos ainda 19 dias de evento Mas eu acho que foi um evento muito bom Com saldo muito positivo pro jogo E eu espero que os próximos eventos Após o World Hero Mission Continuem no mesmo padrão, ok? Lembrando que eu acredito Que depois dos eventos do filme A gente deve ter aí Eventos mais voltados Pra o retorno do Shigaraki E o retorno do Dabi, beleza? E após isso Comece a chegar personagens novos Logo após eles Beleza, pessoal? Então, galera No geral é isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu gostei do Summons Queria que viesse antes Mas veio um pouco depois Mas eu ainda assim gostei pra caramba Beleza, pessoal? Então, galera No geral é isso Não esqueça de se inscrever no canal Caso vocês não são inscritos Deixar o like Pra dar aquela força pra gente E no geral, pessoal É isso Valeu Falou Fui Fui Unde Fui Fui Est Reich Obrigado.